Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One E aí família, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu venho avisar que nesse exato momento eu estou em live lá no canal secundário O canal Rei Rei, ensinando o novo método do glitch do dinheiro infinito para você duplicar sua garagem inteira E depois vender os carros sem esperas, um atrás do outro Só que é muito importante esse vídeo aqui que você está assistindo agora Passar de 2 mil likes pra mim continuar fazendo esse esqueminha de trazer o glitch de dinheiro infinito lá no outro canal Já que se eu trazer nesse canal aqui, o risco de tomar um strike é muito grande E ninguém quer perder um canal de 250 mil inscritos, né cachorrão? Então vamos fortalecer esse vídeo deixando um like, favorito e compartilhando Você aí que é fechado com o Clube dos Monstros, você que é um mercenático vai ajudar Então fortalece aí monstrão, lembrando que o link da live tá aí na descrição e também vai estar nos comentários E o link do canal também, o canal secundário Rei Rei, se você não é inscrito lá, corre lá e se inscreva Que lá eu faço as lives do glitch do dinheiro infinito e também lá eu estou postando os glitches de dinheiro infinito Então vamos que vamos monstrão, fortalece porque vocês são foda e vão me ajudar É nóis galera, até o próximo vídeo Vai lá pra live, vai lá pra live que eu estou esperando moleque Vamos que vamos, fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau